Movimento Transporte Público e Capital Dili, Rahu Menos. Movimento Transporte e Capital Dili, Rahu Menos. Liliu e Adalang Protocolo Sira. Debe Papa Seiliu. Baingira Ia Lorang Primeiro, Tó Timor Leste. Mas que nuné Transporte Público, Hanesan Microlet 01, 02, 04, Noce Luctan, Balung Seijal o Movimento, Maibé Passajero, Ladung Ia. Tiro horário, Papa Francisco, Seito Ia Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Ia Segunda Lorang Seafulang, Tukuru Ali O Minuto Sanolong. Lamberto da Silva, David Gonçalves, XMN.